Olá, nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o Final Fantasy IX, que foi o último Final Fantasy a ser lançado no Playstation original. O Final Fantasy IX foi lançado originalmente em 2000 para o Playstation 1, e foi o último jogo da franquia a ser lançado para o primeiro Playstation. O que nós notamos é que ele não foi desenvolvido originalmente como um dos jogos da franquia principal, que são jogos numerados. Ele foi lançado originalmente como um jogo chamado Final Fantasy Gaia, e que serviria para a franquia homenagear os primeiros jogos da saga, que foram lançados para o NES e para o Super NES. Porém, conforme o jogo foi se desenvolvendo, os produtores gostaram dele, e ele foi lançado no caso como Final Fantasy IX. E de fato, ele foi bem recebido pelos produtores, que gostaram do desenvolvimento dele, e foi bem recebido de forma geral pelos fãs. E muitas pessoas consideram esse como o melhor, um dos melhores jogos da saga. Ele de fato também estaria na minha lista de top 5 jogos da saga como um todo. Em particular, ele é o meu segundo jogo favorito de toda a saga. Tem vários personagens que são muito bem considerados pelos fãs, e também tem um cenário muito interessante. Nós temos uma história muito interessante, e conforme eu falei, existe uma homenagem muito grande também aos jogos anteriores da franquia. De modo que também é uma coisa que foi bem recebida por outros jogadores que tem na franquia Final Fantasy um dos seus jogos favoritos. A história segue principalmente o Zidane Tribal, que é um membro do grupo de teatro Tantalus, que também serve como um bando de ladrões. Eles no início estão se dirigindo ao reino de Alexandria, onde irão performar uma peça para o aniversário de 16 anos da princesa do reino, a princesa Garnet. Chegando lá, eles descobrem que não apenas desejam sequestrar a princesa, mas a princesa também desejam ser sequestrada e ir para o reino de Lindblom, que é a cidade-sede de onde o Tantalus está localizado. No caso, eles acabam escapando, embora não de forma fácil, para o reino de Lindblom, onde entram em contato com o regente Cid, que descobre se foi quem contratou o grupo Tantalus em primeiro lugar para sequestrar a princesa. Após isso, os personagens deles participam de um festival chamado Festival da Caça, e após esse festival, eles descobrem que um reino vizinho chamado de Burmércio está sendo atacado por um exército desconhecido, que posteriormente descobre-se ao reino de Alexandria. Nesse momento, começa-se uma guerra por todo o continente de Mist, que os personagens estão envolvidos de formas diversas. Mas, seguindo a história, eles acabam descobrindo que um traficante de armas chamado Kuja está fornecendo para sua mãe armas na forma de magos negros, que invadiram o reino de Burmércio e o reino de Cleira, por exemplo. Após isso, eles acabam indo para um outro continente, onde descobrem que é onde o Kuja tem o seu palácio, e procuram confrontá-lo. A princípio, eles estão fazendo isso, mas eles descobrem, no caso, que as invocações que, a princípio, a rainha Brani, do reino de Alexandria, ela roubou, vou dizer dessa forma, da princesa Garnet, que é uma invocadora natural, Ela utiliza eidolons para atacar o Kuja, mas o Kuja utiliza a sua nave, chamada de Invencível, para capturar o Bahamut, que, no caso, é o principal eidolon da rainha Brani. Com isso, ele captura o Bahamut e o Bahamut ataca e mata a rainha. A princesa Garnet se torna a princesa, mas, após isso, o Kuja também ataca o reino de Alexandria, com o Bahamut, e, essencialmente, todos os reinos daquele mundo, do continente de Mith, são destruídos. Pouco a pouco, nós vamos entendendo um pouco mais a motivação desse personagem e de outros. O Kuja, ele é um anjo da morte do povo Terran. Ele é criado como um genome, um tipo especial de genome, que eles são os servos de Garland, que é um terreno, no caso, de um outro planeta, que tenta capturar o mundo Gaia, de uma forma meio complicada, que eu já vou explicar à frente. Ele é enviado, no caso, para lá, mas tem seus próprios planos de conquista, que não envolvem, no caso, servir o Garland. Mas, por fim, ele acaba indo para o mundo de Terra, e os heróis seguem ele até esse mundo, onde descobrem que o Zidane também é um genome, no caso, e que foi criado como um anjo da morte, para servir como um anjo da morte dos Terranos, após o período em que o Kuja morreria, deixaria de funcionar. Lá eles descobrem que, essencialmente, a civilização terrana floresceu por um tempo, mas o excesso, no caso, de efeitos como poluição, tecnologia muito avançada, usada de forma meio equivocada, acabou causando a destruição do mundo. O planeta Gaia, no caso, onde se passa a história, seria um mundo perfeito, no caso, para eles conseguirem habitar, mas o processo que faria com que esses planetas fundissem, acaba falhando um pouco, que é uma referência, no caso, o Final Fantasy I original, o vilão também se chama Garland. No final, o Kuja acaba matando o Garland, ele derrota os heróis e destrói o que restou do planeta Terra, no caso. E, por fim, ele volta ao planeta Gaia para tentar destruir esse planeta também, mas os heróis acabam, no caso, derrotando e trazendo paz de volta ao mundo. Como foi feito nos jogos anteriores da saga também, eu omiti uma grande dose de histórias que acontecem e omiti uma grande dose de eventos. Esse é um jogo que, de forma geral, tem uma história muito legal. Então, eu aconselho você a não achar que esses breves 5 minutos de vídeo que eu falei até agora representam mais ou menos a história do jogo. Não representam, essa é uma visão bem geral. O meu conselho, no caso, é você jogar o jogo e acompanhar a história por si próprio. O jogo tem gráficos bons, representa uma evolução em relação ao Final Fantasy VIII, embora não seja uma evolução tão pronunciada quanto o que foi do VIII para Final Fantasy VII. Minha opinião pessoal é que os gráficos não são tão ruins assim, mesmo com os padrões de hoje em dia, porque o jogo tem um estilo um pouco mais caricato também. Esse estilo talvez não agrade todo mundo, mas particularmente não vejo isso como nenhum problema. Apesar de o jogo ser uma homenagem a jogos que vieram antes, nós não temos a customização dos personagens de uma maneira com que foi visto em jogos anteriores, como o Final Fantasy III, o V ou o VI mesmo. E nós temos personagens que, no geral, possuem uma classe fixa, mais ou menos como aconteceu no Final Fantasy IV. E os personagens seguem essas classes. E também não vejo isso necessariamente como um problema. Apesar de não ter uma customização tão grande, o jogo em si é bom com essa limitação da customização que nós temos. No caso, é possível escolher alguns tipos de habilidades passivas que os personagens têm acesso, mas fora isso, no caso, não tem uma customização muito grande. Apesar disso, eu acho que o jogo consegue contornar um pouco esse plano da customização, dando personagens que são bem interessantes. Eu acho que, de forma geral, em termos de elenco de personagens, eu colocaria esse abaixo apenas do Final Fantasy VI. Uma história, no caso, que é muito boa, considerada por muitos como uma das melhores, ou talvez a melhor história de todos os Final Fantasy. E é um jogo que é bem recebido. Eu acho que, de forma geral, é um jogo que vale bastante apenas ser jogado. Tem um estilo de jogo bem legal, tem gráficos que não são, de forma alguma, ruins. Mesmo, na minha opinião, para os padrões de hoje em dia. E uma história com personagens que vale a pena conhecer um pouco mais. Conforme eu comentei, esse é um jogo que eu colocaria no meu Top 5. É o meu segundo jogo favorito da franquia, particularmente. E muitas pessoas, né, se você for pesquisar assim, muitas pessoas consideram esse como o melhor jogo da franquia. De forma geral, essas são pessoas que jogam o jogo do Final Fantasy mesmo. Para pessoas que jogam jogos que são mais populares de cada plataforma, esse jogo não é tão conhecido. Ele não vendeu tão bem quanto o Final Fantasy VIII ou Final Fantasy VII. Mas, apesar disso, né, ele é bem recebido. E eu acho que é um jogo que, caso você deseje jogar um desses jogos do Final Fantasy para o PlayStation original, provavelmente é esse que eu recomendaria. O meu favorito também é do PlayStation original, mas ele é um pouquinho mais diferente. Um pouquinho mais complicado em alguns pontos. Na minha opinião, ele é o melhor jogo, né, do PlayStation. Melhor, não o meu favorito, mas o melhor Final Fantasy do PlayStation. E ele é o melhor Final Fantasy de toda essa primeira leva, assim, de jogos, do 1 até o 9. Depois, né, com o jogo indo para o PlayStation 2, PlayStation 3 e PlayStation 4, os jogos também conseguiram fazer mais coisas. E a evolução do jogo, ele veio em alguns pontos que alguns agradaram, outros nem tanto a mim. Então, de forma geral, eu acho que, mesmo depois de muitos anos, esse continua sendo um dos melhores jogos da saga e continua sendo um dos meus favoritos. Apesar de haver jogos que têm capacidade melhor, né, de fazer algumas coisas em termos de jogabilidade e de contagem de histórias, em relação a esse. É um jogo que eu recomendo fortemente todo mundo de jogar, para pessoas que têm interesse por JRPGs. O jogo foi lançado originalmente para o PlayStation 1 e, hoje em dia, né, ele é disponível também, né, para Steam, para celulares, tanto iPhone quanto Android, e também é disponível no PlayStation Network e para PlayStation 4. As pessoas mais novas também remasterizaram um pouco os gráficos, melhoraram ele em alguns aspectos, mas não é uma remasterização tão grande quanto houve, por exemplo, no caso do Final Fantasy VIII. Apesar disso, né, o 9, ele tem gráficos que são um pouquinho melhores, então não acaba fazendo uma diferença assim tão grande. Caso você deseje jogar, né, essas são as plataformas, algumas das plataformas, em que esse jogo está disponível. Obrigado.